E só tem pichação, sabe? Eu acho que a imprensa brasileira é que nem aquele médico aborteiro, entendeu? Ele jurou salvar vidas, depois ele abre uma clínica de aborto e faz 20 abortos por dia. Perdeu o rumo, né? Ele perdeu o rumo. Ele é um médico, porque ele não é mais médico, ele é um assassino. Essa que é a verdade. Um médico aborteiro, ele tira vidas. Mas aí você não está generalizando? Não, eu estou achando que a imprensa brasileira foi para essa. Principalmente o jornal O Globo, né? Não é generalizando o Globo mesmo, Roberto Marinho, que é o pessoal lá. Não estou generalizando, não. Eu adoro o Hélio Fernandes, da tribuna da imprensa, pessoas... Sabe, me dou bem com vários jornalistas, mas jornalistas mesmo, né? Que fazem do jornalismo uma coisa séria, não uma perseguição. Sabe, eu sou perseguido pelo jornal O Globo. Uma coisa assim, muito séria, entendeu? E as pessoas têm assim, aquele... Pensam que tem o poder na mão e que podem fazer tudo porque eles têm o jornal na mão. Prejudica, mas não chega tanto, entendeu? Atrapalha, mas não prejudica. Não, atrapalha, mas não prejudica. Nós estamos aí, né? Ô Tim!